Olá, Vagaluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Spirit of the Island. Galera, quem não viu o episódio anterior, dá uma olhadinha que a gente foi simplesmente amassado, tá? E aí eu não vou nem contar para vocês, vocês têm que ver mesmo o que aconteceu e é isso, né? Além disso, nós pegamos aqui dois itens, né? Cálice de Deus e Troféu de Futebol, que dropou dos zumbis. E agora, galera, eu estou com pouco elixir, estou com pouca coisa que não consigo fazer ainda meu acampamento para a gente explorar melhor. Porém, eu estou muito curiosa para conhecer a próxima ilha, então o que eu vou fazer? Vou pegar os recursos que der aqui para a gente, né? Comida, tudo certinho, água, né? As poções e eu vou meter a cara e vou para outra ilha que eu falei para vocês que eu estava querendo ir. Temos aqui um turista hospedado, né? E aí ele está dando dinheiro passivo para a gente de R$800 por dia. Outra coisa, eu estou sem a minha bicicletinha porque a minha bicicletinha, ela simplesmente estragou. Ela fez puff no meio do nada, quando ela estava com um ponto de durabilidade. E quando isso acontece, eu não consigo consertar ela. Falando nisso, deixa eu pegar um combustível. Eu não consigo consertar a bicicletinha. Aí ela soltou, né? Ela explodiu. E aí com isso, ela recuperou parcialmente os materiais. Mas não foi tudo, não dava para fazer outra bicicletinha a partir daqueles materiais. E também custa R$1.000,00. Então é um baita de um prejuízo, viu? Só que eu estava sem... Eu estava, infelizmente, sem dinheiro para fazer. Então eu fiquei sem bicicletinha. Deixa eu só guardar essas flores aqui. Elas são necessárias para fazer os elixir. Inclusive, será que eu já consigo fazer algum? Vou passar rapidinho aqui no museu para entregar os itens que a gente pegou, né? Que são os troféus aqui. Cadê? Troféu de futebol a gente pegou. E o troféu, qual que foi o outro? Cálice de Deus. Cálice. Cálice de Deus aqui, ó. De pouquinho em pouquinho, a gente está completando o museu. E olha que lindo esse troféu de futebol. Legal. Agora a gente vai viajar, povo. Não sei quais perigos nós vamos enfrentar. Eu vou ter que reabastecer. E eu vou ter que consertar o barco. E agora a gente vai conhecer o olho do golem. Partiu! Nova área descoberta. Estamos no olho do golem. Parece que esse lugar é habitado. Já temos um tipo de cogumelo diferenciado. Um cogumelo roxo. Hum, muito interessante, hein, pessoal? Vamos lá. A gente tem uma super... Um super lago aqui. E eu esqueci de trazer minha vara de pesca. Talvez... Ei! Nossa, galera. Nossa, galera. Príncipe dos piratas. Ai, meu Deus do céu. É sobre isso, hein? Os caras espertos. Fazer ele errar. Nossa, mas aí ele tá mais difícil do que a aranha. Meu Deus, galera. Só que eu acho que tá um pouco mais fácil de acertar ele. A gente tem que dar um jeito de desviar do ataque dele. Meu Deus. E é assim que eu queria matar a aranha, na verdade, viu, gente? Nossa, eu tô assim. Foi metade da vida dele. Meu Deus, cara. Ah, eu tô sem fôlego. Eu tô sem fôlego. Eu tô sem fôlego. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô sem fôlego. 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 meu Deus galera o filho de uma égua me seguiu pela ilha inteirinha filho de uma égua ele viu opa 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 vou falar uma coisa pra vocês viu 340 o carinha chato eu tenho que tentar ai que droga ah me pegou nossa que droga esse cara tá sendo chato em dois mil anos depois vai meu filho vai que isso gente que que foi isso nossa que desespero esse homem me perseguindo pelo mundo aqui você é louco gente olha só conseguiu um livro ancião que a gente precisava para missão principal e conseguir esmeralda pronta já né só que assim só ficou três poção de vida tá chovendo deixa eu tentar é a não era nem para ter comida era café que eu queria colocar café aqui no oito eu vou tomar um cafézinho aqui para ver se eu recupero e e vamos ver que mais que a gente encontra por aqui agora eu fiquei curiosa né depois esse pirata chatíssimo ele tava aqui né ai galera será que ele morava aqui tem uma casa nossa deixa eu dar mais uma olhada aqui olha que tipo é uma vila caramba eu vim aqui fiz mal para o coitado do pirata vamos ver olha que bonitinho esse espantalho eu quero um espantalho desse na minha plantação também time e a espada brilhando né assim legal mas mais ou menos também né e ó tem mais aqui em baixo e são moradores agora se for difícil igual aquele aquele era o príncipe a minha nossa senhora nossa o o o tá esses aqui são mais fáceis olha o acampamento ai que legal eu amei gente aí bem que a gente a gente podia dormir aqui né caraca vou tentar chegar naquele pessoal ali em e acabei achando aqui é um baúzinho mas um nada de especial também e limão pessoal acabamos de pegar limão eu vou poder guardar esse limão pelo menos na nossa geladeira né ó mais gente ai ah mas eles são tranquilinhos eu que tô moscando não posso não posso moscar né igual eu tô fazendo suco doce caramba pedra milenar é uma vila aqui né pessoal caramba eu amei esse lugar eu tô recuperando vida isso é bom ah eles dão um pouquinho dano tô suça tô tranquila tô suave eu precisava ter pescado aqui né foi o príncipe lá que foi difícil de matar né vamos ver que mais que eu vou achar por aqui opa opa calma gente vocês estão muito nervoso eu ainda não entendi galera por que que em algumas ilhas a gente vai realando a vida igual tá acontecendo aqui e em outras não eu realmente não compreendi ainda porque essa dinâmica tá mais uma casa que eu acho que meio que a gente olhou a ilha toda já tem que dar uma olhada se tem alguma coisa ainda eu vou dar mais ai tem um item ali ó não olhei uma ilha toda não gente como que eu vou ali eu não sei vou até vou continuar vasculhando consegui chegar aqui então esses baús às vezes vem coisa boa às vezes vem coisa que não é boa e lembra do vinho a gente agora tem vinho né o que que é isso aqui infusão de chá sente-se relaxe tome um gole desse chá refrescante restaurando seu HP que interessante não tenho certeza do que tem nele mas com certeza é delicioso recupera a sede e esse daqui recupera a sede também só que tá tudo pra estragar aí a gente pegou aqui esse livro é um dos livros antigos que o ancião está procurando ela diz que contém partes da história do mundo deixa eu dar uma olhada aqui é descubra a sua história vamos falar livro da natureza e aí falta o livro das criaturas e o livro da história interessante viu muito interessante a gente já ter conseguido pegar parte da nossa história hein galera caraca é o seguinte gente infelizmente está estragando esses itens aqui é só que eu vou continuar explorando tá galera eu quero ver se encontra alguma coisa nova que ainda gente eu acho que eu acho que eu já andei tudo aqui tá é de uma confirmada se por acaso tinha mais algum lugar para ir e eu não encontrei então eu vou voltar para casa eu achei muito que o que que é isso aqui eu achei muito que compensou ter vindo aqui né foi uma experiência assim única e a gente conseguiu então encontrar o livro né que que vocês acham que que vocês me dizem dessa aventura vocês curtiram acharam que compensou que foi o melhor momento deixa nos comentários que eu quero saber eu quero conversar com vocês sobre os recursos dessa ilha é bem similar aos recursos da nossa ilha tá porque aqui é uma ilha habitada digamos assim né então não tem muitos itens igual tem lá nos trolls por exemplo tá parte de recursos mas a gente conseguiu pegar o livro né que foi muito importante e eu não sei se o príncipe vai respawnar a gente vai ter que testar uma próxima oportunidade se ele respawnar ou não os demais provavelmente sim mas ele eu não sei né e a gente vai ter que descobrir se ele respawnar talvez ele drop outro livro não sei mas vamos lá eu vou voltar para casa bom galera eu tava olhando aqui hoje tem festival na cidade tá preciso dar uma olhada lá e aí eu decidi também fazer uma nova bicicletinha porque a gente tava precisando nossa última foi destruída né então eu vou tentar ir lá para a cidade agora para ver se por acaso eu consigo participar desse evento já vamos ver como é que vai ser cheguei aqui na cidade mas não tá mostrando pra gente ainda aquela estrelinha galera estranho porque fala não disponível né eu não sei se já passou ou se ainda não tá liberado né minijogos lá para o centro da cidade vamos começar não sei deixa eu ver qual que é a missão que a gente tem aqui varas de pesca tempero tá a gente pode fazer isso aí eu vou dar uma andada aqui para ver se em algum momento vai aparecer a opção ali gente olha lá estão algum desse tem que ver que só que faz também pessoal esperei aqui até 11 horas da noite e não não deu certo tá não apareceu nada então eu acho que a gente simplesmente perdeu esse evento aqui galera porque não é possível que depois da minha noite já vai ser um outro dia deve ter sido de dia aqui e eu não vi então peço desculpas aí para vocês de não ter conseguido mostrar o evento aqui do dia 29 né fala que teria minijogos né alguma coisa assim seria um evento bem interessante mas infelizmente eu não cheguei a tempo não dá para eu resetar o dia porque a gente foi na ilha não sei se né então não vale a pena eu resetar o dia é só aceitar mesmo e deixar para o ano que vem então eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje apesar da gente ter perdido o evento a gente conseguiu muitas conquistas né a gente visitou uma ilha muito da hora muito legal e é isso espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar seu gostei né e se inscreve aí caso você seja novo vejo vocês no próximo vídeo um beijo eu fui e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma